Pode mandar o link, a gente tá no ar Oh! Oh! Lindo o combo! Lindo o combo do Máxima! Em cima do Ki! Soldado conseguiu aí! Quase o sangue todo, 90% de dano agora Apareceu? Achou? Focando ali no Kaleb O sonho bosta tá lá indo Mandou a flecha no dedo, tomou combo, foi punido Virou uma mulher cachorro! Sensacional! Sensacional Kaleb, senhoras e senhores! Opa! Vai comer a cebola! Deu certo! Sensacional Marcinho! Espetacular Marcinho! Espetacular Marcinho! Fez o comedor de cebola e encheu o sangue todo! Jogou pro alto, aparou com o especial Pode acabar a qualquer momento a menorzinha! Pode acabar a qualquer momento! Acabou! Acabou! 20 a 12! Então se arrasta! Um duelo prazer e encher o quê? A nutella no frio! A nutella no frio Vamos lá! Que vem daqui de novo! Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite! Mais um duelo, mais um duelo, dessa vez de novo no Tec, estou aqui com os dois desafiantes, meu querido Nupia, boa noite Nupia, seja bem vindo ao projeto Nupia, estreante aqui do projeto Nupia, você é bravíssimo de Nupia, quer mandar algo na verdade, fica à vontade. É isso aí, brigadão, desafiante dele aqui é o nosso querido Roberto, que joga de Rorang, seja bem vindo ao projeto Nupia, o outro estreante aqui do projeto Nupia, manda teu recado aí no que tu está à vontade. É isso aí, recado dado, pode puxar essa caderninha também. Que comece, hein? Que comece, hein? Não, luta. Não, luta, mano. E vamo que vamo. Rapaziada aí tá escolhendo ali seus personagens. Vai! Eu vou botar um pano aí, pega aquele pano aí, ó. Aqui, sim. Qual? Esse aí. Quer seguir? Uhum. Pera aí, pera aí. Pera aí. Começou aí de gigas, ele que joga de Ushimix, está mostrando aí uma carta nova na manga nuclear. Vai o Horang, vai para cima, conseguiu encaixar o combo, esse cenário é cenário sem parede, bateu embaixo, tomou ali o chute, uma joelhada no estômago, mas conseguiu a finalização do Horang, começou o terceiro round, backdash do Horang, foi para cima, deu o Horang com o chute, tomou ali duas porradas do grandalhão. O gigas vai fazendo um backdash ali, tentando sair da zona de perigo aí do Horang, conseguiu um belo if bunge, tomou um agora do Horang, botão para girar, bateu, continuou, belo combo do Horang, a pressão é dele, deu o gancho, levantou, mais um tomo para cima do gigas, mais um combo para cima do grandalhão, pressão do Horang, opa, boa defesa do gigas, jogou para o Alck, aparou com o ombrada, qualquer um pode finalizar a qualquer momento, head drive ali do Horang, uma moca ali para finalizar, primeiro ponto do Roberto, Roberto Roberto começa com o pé direito, já veio o gigas, veio para cima, vou colocar ali o ponto do Roberto, que não tinha colocado, estou de volta aqui já, gigas está na vantagem, pode finalizar, já agarrou, jogou, jogou para o Alck, meteu uma boa ombrada ali, e já finalizou, pressão do Horang, tenta responder ali o gigas, deu uma ajoelhada, o Horang bateu em cima, com as duas mãos, deu um pisão ali, para afastar o gigas, o gigas fez um arma ali, tentou agarrar, não conseguiu nada, foi jogado para o Alck, e toma ali o combo do Horang, botou para girar, continuou, errou ali o final, opa, gigas desmaiou, e tomou o combo, gigas começa batendo, encaixou um bom golpe, já foi jogado para o Alck, já é combo do Horang, o Horang quer ficar perto, quer continuar com a pressão, bateu embaixo, bateu embaixo, tira ali o armo dos gigas, o Horang botou para quicar, botou para girar, continuou o combo esmagador dele, deu muita força para uma pessoa só, pessoa, qualquer troço que seja, do gigas, mas não deu para ele, já foi finalizado, belo agarrão do gigas, opa, controle ele desconectou, vê se funciona sem fio, já voltou, o gigas está na vantagem, pressão do Horang, deu o jab, chute, gigas responde, não estou querendo arriscar muito, primeiro dos dois, bateu embaixo o Horang, conseguiu derrubar e emendar combo, gigas responde, vai para cima o Gandaião, derrubou, saiu de bom ali, do double lag, o Horang, mostra que é bom no jiu-jitsu também, mas não deu para ele, já tomou um tubão na cara, último round, pronto, vai vir o Horang botando uma pressãozinha, chutou embaixo, chutou em cima, fez ali um golpe de arma, power crush, tomou ali uma boca ali, do gigas, gigas se afasta, o Horang tentou fazer um punch, não conseguiu, estava muito longe, tomou porrada, tomou combo, belo combo aí do gigas, e o gigas está próximo da final, próximo de finalizar, finalizar, e já finalizou ele com chute embaixo, um a um, já começa frenética essa FT, FTzinha já começa frenética, um para o Roberto, um para o Nuclear, grande boa noite aí para o Ronald Gamer, meu querido Ronald Gamer, seja bem-vindo a mais uma live aí, meu mano, continua com o gigas ali, nuclear, e vai para cima do Horang, Belif punch do gigas, vai levar para a parede, levou para a parede, jogou na parede, chamou de largatixa, e a pressão dele, tentou bater ali o Horang e não achou nada, o Horang consegue ali, se afastar da parede, Belif punch, continuou batendo, botou para girar, bateu de novo, bateu embaixo o Horang, tomou um jack no nariz, o gigas se aproximou, agarrou, jogou para o alto, que que é isso, olha o dano que causa, esse soco, senhoras e senhores, o Horang, bateu embaixo, derrubou, jogou para longe, continuou pressionando o Horang, tentou ali um powercrunch, estava muito esperto ali o gigas, deu um chutão, um chega para lá, no Horang, Davi rolando, fez powercrunch, não conseguiu nada de novo, a pressão é do gigas, mas a luta está praticamente empatada, está praticamente empatada de round, mais um agarrão, correu e agarrou ali o gigas, deu aqui uma alombrada violenta, Davi deu um soco rodado ali, uma coisa de doido, Davi rolando ele para cima, derrubou, jogou para longe, tomou ali o hopkick do gigas, o gigas botou para girar, deu um pisão, correu, se jogou em cima, bateu de cabeça, conseguiu ele derrubar, com cabeçada no joelho, e já jogou para o alto de novo, é dois para o nuclear, o nuclear já tomou a frente, começou perdendo, mas já está na frente do placar, nosso querido nuclear, nuclear do mafia do técnico, Roberto, do time relegate, deu um gigas, já jogou para o alto, deu um brada, bateu no chão ali, deu um soco giratório, um brada, chutinho embaixo, a pressão é do gigas, e o gigas já finalizou, como é monstro, esse gigas, lá vem aí, deu jab, jogou lá para frente, com um soco, veio ali, de cima para baixo, com um chute ali, o orang, jogou para o alto ali, fez combo, botou para girar, vai levar para a parede, eu vou para a parede, chamou de lagartixa, continua batendo ali, o orang, e a pressão do orang, a pressão do menino, do tec que andou, a pressão do Kim, do tec, e já levou o Waldo, e o dois ficam se estudando ali, deu um esporradão ali, o gigas pulou em cima, está contra a parede, ele rolando, mas ele sabe lutar nas grades também, está lá de novo, faz a pressãozinha dele, o gigas fica cercando, não deixa ele sair, do canto não, conseguiu ali, jogar para o alto o orang, vem batendo, deixou cair, armou, o armou ali, o gigas, mas não deu, não deu para ele, não serviu de nada, já veio o gigas, já conseguiu ali, duas porradinhas, belf punch do gigas, voltou para girar, deu um chutão, tentou dar um chutão de novo, estava esperto ali o orang, já agarrou o orang, bateu em cima, tenta fazer uma pressão, aproveitar a vantagem da parede ali, o orang não conseguiu, pintar contra a parede, agora é ele, pintar contra a parede, agora é ele, ele levantou a pressão, então foi finalizado, final round, fico se estudando ali os dois, ali um gigas, já conseguiu derrubar, derrubou, o orang tenta reagir, o orang tem o homem das firulas, dois golpes fortíssimos ali dos gigas, conseguiu o orang, vai dar uma umbrada, vai quebrar a parede, reprecisou, já matou, três para o nuclear, um para o Roberto, e não sabe o que fazer, conseguiu agarrar o homem, derrubou, derrubou, levantou, não aproveitou ali a parede, já se deu mal, tomou um chutinho embaixo, já está finalizado, ali um giga, botando pressão, o orang tenta ali uma reação, não está conseguindo encaixar os golpes, o orang, toma ali gigas, é giga nele, é giga nele, acima do orang ali, armou, o orang, não conseguiu nada, belo o que zeme ali, do orang, jogou contra a parede ali, está pressionando, e é só chutão de longe, pode finalizar, a qualquer momento o orang já finalizou com o chutinho embaixo, e a pressão do giga, já encaixou ali, três golpes, um socão, já pulou em cima, e não deixa, vai ser perfeito, vai ser perfeito, pode ser não, o orang falou, eu estou aqui, não é assim que funciona não, grande giga, me respeita, disse o orang aí para o grandalhão, está pensando que é bagunça, belo chutão aí do orang para cima do giga, e a pressão é dele, o giga já reagiu com o doshuopa, belo combo do orang, e o orang veio sufocando, já bateu embaixo, ele levou a luta para o 2x2, o giga começou batendo embaixo, aí caiu três porradas, olha o dano que foi, olha o dano que causou ali, o giga em cima do orang, três porradinhas de leve, já vem ele, já foi jogado para o alto, reação do orang, até pensei em bater, disse o cara, disse o pirata do tech, o homem do tapa olho, o capitão jacks perry, ficou se estudando ali, não sei se é medo, eu respeito um para o outro, o roupa bateu no vento ali, o orang tentou agarrar depois, ninguém encostou em ninguém, mas o orang já emendou o corpo, já tem um belo aquiserme ali, já garantiu mais um ponto aí para o Roberto, 3x2 senhoras e senhores, muita frenética, não, não, Vem agora de Samurai, agora no PA, vem de Yushimitsu. Vem agora, 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 vem de Yushimitsu. Vem de Yushimitsu. Opa! E é como pra lá, é como pra cá E os times podem finalizar a qualquer momento Podem finalizar a qualquer momento Mas não existe luta perdida em tech Não existe luta perdida em tech Mas essa tava perdida Pro Horang Não deu pra eles, mais um ponto pro Núclea 4 a 3 Senhoras e senhores Grande salve aí pra rapaziada Que já tá Assistindo a live Nosso querido Denerdon O melhor canal de tech Que o BR tem Najla Douglas Rony99 MetalGamers Guará O querido Guará Grande salve aí Carvalho Carvalho falou que é a nata da Steam É isso aí, mano A galera da Steam aqui representando No Projeto Ômega Qualquer um pode finalizar esse round Errou Tô 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 Olha só, fez de bobo E o Chimite se fez de Horang De bobo E finaliza ali de cabeçada Que que é isso Sensacional nuclear Senhoras e senhores Agora vem o nosso samurai Pra cima do menino do Taekwondo Já tomou na cara Já tá combando ali o Horang Jogou na parede Chamou de larga ticha Conseguiu um bom combo ali Um grande tono Responde com combo também Depois de uma boa ajoelhada ali E o Chimite Mas já foi finalizado Não deu pra ele Vem na defesa ali Do golzinho do Chimite Horangu jogou pro alto Já botou pra girar Errou ali o combo na parede Poderia pegar a cara por isso o Horangu Poderia quase finalizar ali Já derrubou Não existe luta perdida Em Tec, senhoras e senhores Ele tá com range ativado Pode sair doideira dali Mas não conseguiu fazer nada Já foi finalizado Horangu esquivou ali Girando Ele perde life por isso Mas já conseguiu bater Fez helicóptero Sentou no chão Tomou ali Um combo Tá sobrando o Horangu Horangu tá sobrando no jogo E o Chimite conseguiu bater Tá combando Mas tem um de cara na parede Sozinho Lavei o Horangu Passou direto Fez o range Range driver De o Horangu Tomou um belo low parry Tomou um low parry Não existe luta perdida E o Chimitec Leva um round aí E o Chimite Leva um round aí E o Chimite E não deu Não deu pro Spagashi Não deu pro Samurai 4x4 AFT Senhoras e senhores Morangu E o Chimitec Ou É Oא O Orangue já consegue a finalização do round Bateu no vazio ali o Schmidt foi punido Ele conseguiu esquivar e dar com o cabo da espada Já levantou, já está combando, fez helicóptero Enganou, bateu o Orangue ali embaixo, está combando de novo Bela fita ali do Schmidt Levanta batendo ali o Orangue E a pressão dele Beteu ali um powercrunch bonito para cima do Schmidt Beteu o hand drive Continuou batendo depois Bateu a defesa ali do Orangue Ajoelhada que emendou com o combo ali o Schmidt Tomou ali com o chute na costa De novo Não fica de costa para mim não Aprenda a respeitar seu adversário Disse o Orangue Nunca vira as costas para o inimigo Disse o mestre de artes marciais O Orangue E o Schmidt parece que não aprendeu isso Já veio o Orangue Vai finalizar E já finalizou Virou, está à frente do placar de novo O nosso querido Roberto Do time Renegade Está à frente do placar de novo 5x4 para ele E no caço senhoras e senhores É para isso que a gente paga a internet Para ver um clássico desse 5x4 para o Roberto Ele começou ganhando Nuclear foi lá Empatou e virou Agora O Roberto passa à frente novamente Já vem comando ali o Orangue do Roberto E continua batendo Não sabe de onde vem a porrada ali E o Schmidt É difícil saber de onde vem a porrada do Orangue Lá vem ele Lá vem O menino do Tequendo O pirata do Tec Está conseguindo os bons combos ali E o Schmidt Defendeu o Niu Fez um agarrão ali e o Schmidt E fio a mão Do peito do Orangue Opa Tentou Uma firula ali o Schmidt Está dando muito ligado ali o Orangue Para ficar no esperando A boa Ou foi no susto O Orangue pode finalizar a luta a qualquer momento Mas não existe luta perdida em Tec Mas essa aí já foi Mais uma vitória Para o Roberto O Roberto chega agora a 6 pontos Aguinho o Schmidt Tentou mandar um especial ali Concentrado Vem combando Jogou na parede Tentou se jogar em cima Não funcionou E conseguiu um bom pé Para cima do Orangue O Orangue vem pressionando Faz aí O helicóptero Depois agarra o Schmidt O Orangue conseguiu um chute no estômago do Schmidt Encaixou o combo E vem para cima Tentou agarrar Estava ligado E o Schmidt se abaixou Tomara certo E não existe luta perdida em Tec E o Schmidt está corrente e ativado Ele causa mais dano assim Ele tem o Regi-Tresme para usar Tem o Regi-Arte para usar Mas acho que nem vai precisar disso Opa O Orangue levantou batendo Encaixou o combo E usou o Regi-Arte Não existe mesmo luta perdida em Tec E comando ali o Schmidt Vai jogar na parede Jogou Chamou de Largatixa Levantou batendo ali o Orangue Conseguiu encaixar o combo Deu um soquinho Não deixou o Schmidt se cair E chutei na cara Agarrou Estava esperto ali o Schmidt Mas não estava esperto para esse combo Capou tudo ali Passou tudo no vento E o Schmidt se levantou batendo E finalizou o round Mudou um chutão ali O Orangue Cachou o combo Jogou o Schmidt se na parede Pode levar A qualquer momento O Schmidt já levou Mais um ponto para o nuclear Senhoras e senhores Chega a cinco pontos no nuclear Não deixa o Roberto fazer distância Seis e cinco Luta disputadíssima Vai ver o Orangue Cachou o combo Jogou na parede Continuou batendo Tentou o chutão Passou no vento Tomou ali Pulou Conseguiu o combo O Chimito Saiu do agarrão Deu ali a ombrada Tentou punir ali O Orangue Mas não conseguiu A corrente ativada E o Schmidt Tudo vai Mais dano Tudo tira maravilhoso O Head Drive Também usou o Head Drive Ali como resposta O Orangue Mas não deu para ele Quem leva o Yoshimitsu O Orangue Esquivou e bateu ali Yoshimitsu O Orangue respondeu Já está encaixando o combo Já chegou para a parede Errou Capou o combo ali O Orangue Usou a espada Quase encontrou o Orangue no meio Já veio o Orangue Conseguiu encaixar um combo Errou 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 com 10 hits Mandei eu concentrar a espadada ali Tomou um chutão no peito ali Yoshimitsu Conseguiu um combo Para chegar para a parede Aproveitou a parede Pulou em cima Tentou o teletransporte Não funcionou Estava muito ligado ali Mas o Orangue já conseguiu a finalização É bem o Yoshimitsu Poderia ter punido ali O Mínico ali Do Orangue Não conseguiu Os dois estão respeitando muito o outro Qualquer O mínimo erro de qualquer um Pode ser fatal O Orangue deu o pisão Yoshimitsu tentou voar Tomou um chute Não deixa Yoshimitsu voar o Orangue Último round Saber o Orangue Já acessou ali O power crunch Botou para girar Vem comando Errou ali na parede Yoshimitsu tenta dar o troco Deu panda Pelo logo Yoshimitsu Conseguiu mais o olhado Tá cumprindo Quem tá na vantagem agora É Yoshimitsu Bateu embaixo Bateu embaixo de novo Levantou Batendo Tomou contra a gol O Felipe O Orangue E já tá empatada A luta novamente Senhoras e senhores Luta já tá empatada 6x6 Consegue mais uma vez Um empate ali O nuclear O Batossai tá manifestando aqui uma torcida pro nuclear Batossai aqui do Do Chachi do Projeto Ômega E o Metal Gamer tá torcendo pro Roberto Torcida dividida aí Um pra cada lado Tá chovendo lá fora Tá chovendo lá fora Já deu a impressão do Orangue Já conseguiu levar o Raul Roupa se chocaram aí os dois Pegou o encounter Mas ninguém podia bater Já veio o Orangue Pra cima Conseguiu o bom firecrush Entrou em combo Já jogou o Schmitz na parede E a impressão dele Repressão do Orangue Saiu ali E o Schmitz Tentou fazer armadilha Conseguiu Não existe luta perdida em TEC Senhoras e senhores Não existe luta perdida em TEC Senhoras e senhores E lá vem o Samurai E conseguiu a finalização ainda linda Com os melhores E mais bonitos Reis de arte do jogo Na minha opinião É claro Agora vem o Orangue Já jogou o Schmitz Pra parede Tá no cantinho da guninha o Schmitz Já saiu Mas não deu pra ele Mais uma vitória pro Roberto Roberto não deixa o nuclear Passar frente Roberto chega a sete pontos Meteu um chutão ali O Orangue Tentou bater embaixo o Schmitz Tá muito ligado o Orangue Passou no vento ali O golpe do Orangue Só conseguiu aplicar Um chute ali O Schmitz Já veio o Orangue pra cima Já encaixou o combo Vai levar o mais longe que puder Continuando a pressão É difícil saber onde vai bater O Orangue Acho que o Rianne mesmo sabe O Schmitz consegue o agarrão É de comando Olha o dano Bela punição Do Schmitz Vai ver o Orangue Bateu em cima Vem com as pirulas dele O homem das pirulas do técnico Já deu o agarrão ali Já deu o agarrão ali no Schmitz Se saiu do Orangue Bateu em cima e leva a vitória Tentou o Luzinho ali o Schmitz Não conseguiu Conseguiu Um contra-golpe agora Bela o Kizeme do Orangue Eu quero ver Eu quero ver O Orangue disse Eu não tá com o pé Bobinho Tá batendo Opa Errou ali If punch ali o Schmitz Não sei quem vai levar esse holo Hitch drive ali o Horangue Toa moca Nada funcionou Vem fazendo pressão e o Schmitz Conseguiu a finalização ainda e o Schmitz Conseguiu levar o round Está bem horrorante Já aparou com o Jack Conseguiu um bom combo E o Schmitz reage E é só com o cabo da espada Resolvi o da espada agora, está comprando Voltou para girar Fez um giro ali, mortal Pode finalizar a qualquer momento E o Schmitz, mas não existe luta perdida em técnico Mas essa estava perdida por Lorango Luta empatada novamente, senhoras e senhores 7x7 E o Schmitz se enganou Lorango conseguiu encaixar combo Voltou para girar Errou Roupa dela esquiva ali No Lorango Ele veio batendo Está na pressão, a pressão é dele É difícil saber onde ele vai bater O Lorango já consegue a finalização Levantou batendo ali O Lorango Ele veio para cima do Schmitz O Schmitz reage Belo Kizeme Bela posição Não levanta-se não, disse o Schmitz Não faz isso não Não faz isso não Roupa, os dois se chocaram Ele está na vantagem Belo contra o gol Perico E o Schmitz Bando o round para ele 1x1 7x7 Está frenético Está disputadaço E o Lorango vem para cima Então pisão Roupa, bateu no vento Não foi punido Tentou agarrar na cara de pau E o Schmitz Está muito ligado ali O Lorango Está muito ligado o Lorango Já metendo ali o Power Crunch Já veio comando Vai jogar para a parede Jogou Chamou de lagartixa E o round é dele E o Roupa Mais uma vitória para o Roberto. O Roberto está com oito pontos, está com sete. O Roberto está com oito pontos, está com sete. Jogou o running na parede e foi girando com o chute embaixo. O running conseguiu um bom agarrão. Fez ali o hand drive para garantir a vitória do round. Os dois estão muito técnicos, hein? Meteu a joelhada no Schmidt, tentou combar e errou. Vem para cima o Rorange. Vem para cima, é difícil saber onde ele vai bater. Conseguiu ali, com a espada. Jogou o Rorange para longe, mas não longe do suficiente. Opa, jogou no chão, cavou a espada no coração. Está vivo, está na luta do Rorange. Não está mais, tomou ali um contra-golpe de espada. Está com boa no Rorange, tentou botar para girar. Errou. Está trabalhando para fazer. E agora na parede. Chamou de largatista, olha o dano que foi. Bateu embaixo, defendeu o Schmidt. Errou a punição. Está muito perto da vitória do Rorange, já foi. Nove para o Roberto, senhoras e senhores. Sete para o nuclear. Opa. Não esperou o suficiente o Rorange. Foi para cima, caiu ali. A espada giratória. Já está em combo. Já está tomando combo ali. O Rorange. Fez uma firula e o Schmidt conseguiu. E é prefect. Para cima do menino do Taekendo. O que é? O Rorange ficou se estudando. O Rorange está esperando o vacilo do outro. Guardou a espada e o Schmidt. Veio para cima. Veio na mão. Que é luta justa. Falou que não bate. E o Rorange desarmado e o Schmidt. O Rorange vai para cima. É difícil saber onde viu o golpe dele. Já consegue a finalização. Tomou um chute. Tomou já o Schmidt. Estou respondendo. Não conseguiu. Guardou a espada de novo. Já tomou ali um chute de cima para baixo. O Rorange está sobrando. Está sobrando o Rorange. Faz o que quer. Está fazendo o que quer o Rorange. Tudo que ele faz funciona. Resolveu bater finalmente o Schmidt. Ele está no reino. Tudo vai mais dano. Mas não tinha havido o suficiente. Já foi de ralo. Lá vem o Rorange. Já encaixou quatro golpes. Olha o dano que foi. Tentou combar o Schmidt. Serrou. Belo contra-golpe do Schmidt. E vem combando. Fez ali as espadas giratórias. Não quer esperar o vacilo do outro. O backdash afiadíssimo dos dois. Tentou ali o pisão ali o Rorange. Não conseguiu. Agora encaixou. Então o Mani toma, disse ele. Já conseguiu a finalização. Dez para o Roberto. Sete para o Nuclear. Senhoras e senhores. O Rorange jogou para o alto. Está combando. Vai jogar para a parede. Jogou. Deixou levantar. Conseguiu. Levantar. O Schmidt não aproveitou o combo. Ele tentou encher ali o life. Não conseguiu. Não deu tempo para ele o Rorange. Agora sim encaixou o combo ali. E o Schmidt. Vai jogar para a parede. Não conseguiu. Mas está batendo ainda. Está pressionando. Só dá aí o Schmidt. Pode sair outro Perfect. Só dá aí o Schmidt. Faz o que quer. E Perfect. E o Schmidt novamente. Está vendo o Schmidt. Cheio de poker. Para cima do Rorange. O Rorange está mostrando o que ele também sabe fazer. Ele é o mestre do baralho. É o mestre do poker. Já viu? Ele jogou na parede. Conseguiu a finalização já. Guardou a espada ali no Schmidt. Conseguiu um belo chute rodado. Deu um belo. Low Perry. Deu um piso ali no Rorange. Sentou no chão. Vem girando ali o Schmidt. Vem esquivando. Tomou o piso. Não fica assim não. Disse o Rorange. Não fica dançando na minha frente não. Que toma porrada. Já é mais uma para o Roberto. Consegue aí quatro pontos de diferença em cima do rival. Agora conseguiu um combo. Eu estou para girar. A pressão é dele. Veio de powercrush. Já conseguiu a finalização. Mais um powercrush do Rorange. Tenta reagir. E o Schmidt. É difícil saber onde vir a porrada. 10 passos para o Rorange ele faz isso. Bateu embaixo. Bateu em cima. Bateu embaixo de novo. Já veio. Já veio o menino do Taekwendo. Já conseguiu encaixar bons golpes ali no Schmidt. E o Schmidt. O Schmidt reais. Consegue um bom agarrão. Já está na vantagem da luta do Schmidt. Mas já foi jogado para o alto. Já veio o combo ali o Rorange. E já finalizou. Ele estava de range ativado. Faz 12 pontos agora. Nosso querido Roberto. 12 a 7. Senhoras e senhores. E a pressão do Rorange. A pressão do Rorange ficou assistindo. Ficou de telespectador ali o Schmidt. Ficou admirando o menino bater. Ele bate bonito. No bom sentido, é claro. É claro. O que é o que é o Loro? O Espírito ganhou a espada. Conseguiu um bom lobo. Está combando. Deu a umbrada. Umbrada de novo. Jogou na parede. Conseguiu ali o giro. O girozinho de louco. Para cima do Rorange. E finalizou assim. Resolveu bater o Schmidt. O Schmitz. Opa. Belo e fipante do Schmitz. Girou ali. Ficou a espada. Tomou porrada. Fez o contra-golf. Funcionou. Subiu na espada. Bateu. Botou para girar. Fez o giro mortal ali. Sentou no chão. Fez até a transposta. Apareceu em cima. E já finalizou ali. Com o Lonzinho safado. Opa. Ficou de costa para o inimigo ali. E o Schmitz. E o Schmitz. Um chute no rombo. Tentou o lowzinho ali. E o Schmitz. Não conseguiu. Tem uma porrada na cara. Já está girando. Conseguiu encaixar um combo agora. Ele está com o Rage ativado. Opa. Tentou ali levantar. Não conseguiu. Conseguiu o low de novo. Daí o combo de novo. Errou. Fez o contra-gol. Pode matar, hein. Errou. O que não pode levar. Quem leva é o Rorangue. Lindo final de luta. Estava muito imprevisível saber quem ia levar. Último round. Os dois se chocaram ali. Vela punição do Rorangue. Já está na vantagem. Já jogou para o alto. Já pode finalizar. Já finalizou. Chega a 13 pontos. O menino do Rorangue. Nosso querido Roberto. O time Renegade. 13 a 7. Senhoras e senhores. era um. 06. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. É um muro dos e senhores. iudo. O time Renegade. Não conseguiu. O time Renegade. Nãokam. O time Renegade. Já conseguiu aí o lindo Perfecto, nosso querido Roberto, de Horangue pra cima do espadachim, pra cima do Samurai. Eu vou subir na espada, perde o bobo, vai descontar, descontou o Perfecto logo de cara, Phil Schmitz, mandou respeitar, falou que não é bagunça, joelhada na cara, já parou, voltou pra girar, continua girando, bateu em cima. Tentou punir ali o Horangue, não pegou nada, tá pressionando o Horangue, lá vem ele, cheio dos chutinhos, cheio dos jacks, tá tomando porrada, tá no cantinho da agonia o Horangue. Já vi, opa, esquivou bonito ali o Schmitz, conseguiu uma pontuvelada. Ele tava faltando, que nem uma perereca ali, e o Schmitz, o Horangue falou o que que é isso, tá brincando de que. O Horangue, ele é brabo, ele é violento, ficou de barra, deu um chute no estômago, outro. Ficou esquivando ali, quer sair da parede de qualquer forma ali o Schmitz. Mas não dava mais pra ele, mais uma vitória pro Roberto, hein. Roberto chega a 14 pontos. Roberto nesse momento faz o dobro de pontos do Nuclear, 14x7. Até o 7x7 tava pau a pau. Então, Roberto conseguiu com boa vantagem. O Nuclear falou que isso não vai ficar barato não. Isso não vai ficar assim. Já vi ele, pra cima do Horangue. Já conseguiu levar um round. Se concentra ali o Nuclear. Conseguiu um novo. Tá batendo. Botou pra girar, continuou batendo. Levou mais próximo possível da parede. Vem ali com duas espadas pra cima do menino do Taekwondo. O Horangue encaixa com os golpes. São fortes. Tomou contra-golpe. Ele já desembanhou ali a espada do Schmitz. Já finalizou um round, hein. Vem com a faca nos dentes. O sangue nos olhos. E um monte de espada na mão. E o Schmitz pra cima do Horangue. O Horangue é ele. Já botou pra girar. Já tá na parede ali o Horangue. Tá no cantinho da agonia. O Schmitz sobe na espada. Toma um chutão. Pessoal agora é do Horangue. Sai da reta do Horangue. O Schmitz tá bonito. E já consegue a finalização. Nuclear falou que não vai ser força esse não, Roberto. Tem que vir pra cima. Chega a oito pontos. Chega o Schmitz do Nuclear. Já veio o Nuclear. Já encaixou uns bons golpes ali em cima do Horangue. Agarrou. Foi jogado pro alto agora. Já veio o Roberto de Horangue. E já conseguiu a finalização. Batão embaixo. Opa! Belo Powercrush do Horangue. Não conseguiu finalizar o combo. Outro Powercrush. Dessa vez não pegou pra combo. Não pegou em counter. Mas tá combando ali o Schmitz. Não acreditou que seria louco. Levantou batendo. Levantou o combo do Horangue. Sensacional o Horangue. Já dá um diagonal pra frente com um soco fraco. Já finaliza. Já viu o Horangue. Jogou na parede. Chamou de larga a ticha. Tá combando. Só dá ele. O time ministro tenta reagir, mas não dava mais pra ele. Chega a 15 pontos. Nosso querido Roberto. O time relegate. 15 a 8, senhoras e senhores. E a pressão do Wurang. Conseguiu ali o Cobo ali, o Schmitz. Ele tá com o Ranger ativado. Ficou de costa pro inimigo, bateu em cima. Não existe luta perdida em tech. Os dois tupem Ranger ativados já usa ali o Hand Drive, o Wurang. E já conseguiu finalizar. O Wurang levantou bater. É, o Wurang levantou bater, já tomou um garrão, hein. E a espada no peito do Wurang. E o Schmitz consegue levar o round. Aí vem o Schmitz. Jogou pra parede. Esquivou. Fiz o teletransporte. Tenta encaixar o chutão ali de qualquer forma no Wurang. Não funcionou contra o Schmitz. Já consegue aí a finalização com o espadachim. O Wurang jogou pro Al. Botou pra girar. Continuou batendo, jogou na parede. Chamou de lagartixa. Olha o dano que foi. Belo no Perry. Bem comando também o Schmitz. Tentou botar embaixo com a espada. Ficou longe. Ele já tomou um inf-punch. Já foi finalizado. Último round. Já veio o Schmitz pra cima dele. Ele voltou batendo o Wurang. Ele voltou de novo. Dessa vez poderia ter conseguido o combo. Não acreditou, hein. O Wurang não acredita que poderia sair combo. Tá tomando o dele agora. O Wurang e o Schmitz. Esse é problema dele. Se ele errou. O Wurang pode levar e levou. Levou o Garra. O sangue no zóio. Com a faca nos dentes. E o tapa-olho. No olho direito. O Wurang. 16. Pro Roberto. 8. Pro nuclear. Senhoras e senhores. Opa. Deu um passo lateral. Jogou pro alto ali. O Wurang. Já veio combando. A pressão é dele. É difícil saber onde ele vai bater agora. É em cima. É embaixo. Não sei. E o Schmitz sabia ou não sabia. Ele já faleceu. Não sei. Eu tô com o ar-crunch ali. Bateu no vento. Não foi punido. Continuando na vantagem ali o Wurang. Tomou o contra-gol. Vem combando o Schmitz. Botou pra girar. Fez ali a girada mortal. Não pegou aí ninguém. Tomando punição. O Wurang joga na parede. Chega de larga ticha. Já consegue a finalização. Tá muito violento. O Wurang. E o Roberto. Que que é isso? Como evoluiu o menino. O Wurang conseguiu finalmente levantar. E vem combando. E o Schmitz não se encontra na luta. E o Schmitz não tá se encontrando na luta. Mas o nosso querido Nupia ainda acredita. No potencial que tem. Disse que não vai ficar assim não. 17 pro Roberto. 8 pro Nupia. Não existe. Luta perdida em técnicas. Senhoras e senhores. Nupia tá firme e forte. Roberto disse que não vai deixar ele se aproximar. Nupia disse que vai se aproximar sim. Isso aqui é técnico. O Roberto tá 3 pontos de fechar a FT. Mais 3 ele leva. Nucleá se concentra. Vai pro céu. Faz uma oração. Reza ali o Pai Nosso. Tá vendo o Rorang. Tuba ali um chute na cara. E o Schmitz tentou ali. Mas a armadilha não conseguiu. O Rorang responde. O Rorang jogou com o alto. Bateu. Bateu pra girar. Deu com duas espadas. Bateu embaixo. Deu ali com a costa da espada. Na bunda do Rorang. Rorang. O Rorang é perigoso. Imagina com o Rage ativado. Os dois com muita cautela ali. Opa. Tentou um if punch ali. O Rorang. Ele que tomou. Vem com sangue no zóio. Nosso querido nuclear. Tá usando toda a técnica que é que tem. Tomou um if punch. Tá no cantinho da agonia agora. Tá contra a parede. Tá nas grades. Já saiu. Saiu na categoria. Tentou bater embaixo ali que tomou. Pressão é do Rorang. A pressão é do Rorang. Saiu da pressão. Não. Não saiu. Conseguiu sair. A pressão agora é do Schmitz. Levantou batendo. Tomou contra a gol. Tomou um longzinho embaixo. E o Schmitz. Perdeu o round. Mas tá na vantagem de rounds ainda. Dá dois pra ele. Um pro Rorang. O Rorang agora tá com o range ativado. E o Schmitz. Não respeita isso. Já finaliza, hein. Tá na briga. Nosso querido nuclear. Levantou a espada de Grasco ali no Schmitz. Dizem que daqui é briga. Nove pontos pro nuclear. Opa. 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 Agora ele tenta botar pressão E o Schmitz está muito técnico Está com muita cautela o Schmitz Está jogando muito Já conseguiu ali pegar Encaixar o grão do Toma até embaixo Está ligado também o Moran Ele está com o range ativado Então o range drive tomou soco no nariz Vai ver o Schmitz está combando Conseguiu ali o combo ali com o escorão Causou um bondão, derrubou de novo Contra a frente o Moran ele levantou batendo para tomar porrada Defendeu embaixo Tentou bater Tenta fazer uma pressão o Moran ele mas não estava mais para ele O Schmitz guardou a espada Falou que a mão limpa E aí jogou que a luta limpa E o Schmitz ficou chute na cara Já está rodando Já está contra a parede Repressiona do Moran Pode ser perfect Pode ser perfect Tomou o garrão no Schmitz Não, não tomou Saiu Falou perfect não Me respeita Mas não deu para ele Último round Tentou jogar para o alto ali O Moran Só de powercrunch Nada funciona Opa, 10 hits Tentou agarrar Estava ligado ali o Moran Tá vendo o Moran Bateu no vento Não foi punido Conseguiu encaixar o bom chute Está combando Chegou para a parede Pode finalizar Já finalizou 18 para o Roberto 9 para o nuclear Senhoras e senhores Vai ver o Schmitz Conseguiu um escorão Conseguiu uma banda Está combando Tentou jogar para a parede Não conseguiu Levantou batendo ali o Moran Está no combo de novo o Schmitz Levantou batendo de novo o Moran Toda vez que ele mais funciona Mas o Schmitz já consegue a finalização E o Guará fala que O nuclear está fazendo agora o que era para ter feito antes Unir as streams altas do Moran Deu a dica aqui Nosso querido Guará Deu a dica aqui Nosso querido Guará Começa ali o combo de 10 hits O Moran está espertíssimo Só vai minando o Moran Conseguiu um combo agora É isso que ele queria Ele encaixar Uma porrada em counter E roupa Belo hand drive do Schmitz Conseguiu combar Olha o dano que foi Subiu ali voando com a espada Batendo no vento Com uma punição bonita Opa O Schmitz jogou com o alto Aparou com o soco Botou para girar Jogou contra a parede Concentrou a espada Do He-Man Mas não funcionou não Vem ali com sangue no zóio A faca nos dentes E o Schmitz conseguiu a finalização Ficha disputadíssima O Schmitz faz uma pressão Tenta responder o Moran Pressão do Schmitz de novo É lá e cá Um pressiona de lá Um pressiona de cá Já está no psicológico Derruguei o treinamento do outro Bernal Agarrão E o Schmitz No meio da stream O Moran É a pressão do Moran agora Ele está com o Ranger ativado Mas não Nem teve a oportunidade De usar Mais uma vitória Para o Nuclear Nuclear chega a 10 pontos 18 a 10 Javier Rorani Está vindo mais violento Agora Está comendo uma joeleta na cara Está com o Moran do Schmitz Continua batendo Está contra a frente O Moran Vai ser punido Ele montou batendo Errado E toma ali punição Raul de Moran do Schmitz O Moran O Moran O Moran Consumiu cachar Combo Errou Você escapou Como ou se foi de propósito Você queria fazer armadilha Tentou cavar a espada No peito do Moran E o Schmitz Não pegou nada Levantou girando ali O Moran O Moran O Moran O Moran O Schmitz Terrumba Vem girando Levantou batendo Os dois estão correndo de ir ativado O que será que vai acontecer? Esse drive Chegou nas costas do Schmitz Nunca vira as costas para o inimigo Disse o menino do Taekwondo Quanto mais para mim Quando eu for o seu adversário Davi Roranga já está encaixando o ponto Ele voltou batendo embaixo ali o Schmitz Deu cabeçada Roranga jogou para o golpe com o gancho Voltou para girar Está com bola, está contra a parede E o Schmitz já conseguiu levantar também Que como agora o Schmitz Fez ele o golpe do helicóptero Bateu em cima Pode levar a luta Pode levar o round sensacional E o Schmitz, senhoras e senhores Tentou um longzinho ali, não conseguiu nada E o Schmitz Agora conseguiu Bateu embaixo de novo Com duas espadas para cima do Roranga Levantou batendo Deu low Roranga consegue ali derrubar Vim com o bando Vai jogar na parede Não conseguiu Mas está na pressão ainda Está fazendo pressão É difícil saber onde ele vai bater Defendeu o low Mas não puniu ali o Schmitz Pogou o garo por isso Guardou a espada Bela punição Toma ele como para cima do Roranga Opa Tá vendo o Roranga Está cumbando O Roranga agora não puniu Agora o Roranga mandou o pisão Putou o pisão de novo Essa vez não funcionou Toma o bando E o Schmitz se concentra Tenta girar Toma o pisão no estômago E mais uma vitória Para o Roberto 19 a 10 Para o Roberto Senhoras e senhores Mede pontos para o garoto Nuclear não pode mais perder Se quiser levar essa melhor para casa Não pode mais perder O Nuclear O time máfia do Tec Mas vem o Schmitz Está afiado Toma um power crush Está cumbando ali o Roranga Errou o combo O Schmitz pode levar Se ele cuspir mata Se ele der um espirro Ele mata o Roranga Mas não existe Não está perdido em Tec O Roranga está com Drive ativado Mas não conseguiu usar Já foi finalizado Já começa com o agarrão ali O Schmitz Bota uma pressão ali O Roranga O Schmitz reage Dá uma ajoelhada Para com o soco Lá vem ele Lá vem o Samurai Tentou cravar a espada Se chocaram ali os dois Conseguiu levantar Está batendo Botou para girar Jogou contra a parede Chamou de Lagartixa Levantou batendo ali o Roranga Mas não deu em nada Vitória Do Nuclear Chega a 11 pontos Nuclear Não pode mais perder E eles sabem disso Está vindo ali Com a espada no dente Para cima do Roranga O Roranga já joga para o alto Consegue ali um bom combo Chegou bem próximo da parede Conseguiu ali o Belo Kizemi Jogou para o alto de novo Pode ser perfeito Não Disse me respeita Disse o Schmitz Range Drive do Schmitz Era só uma armadilha Bela garrão do Schmitz Pegou uma espada No peito do Roranga Continua batendo Não existe luta perdida em TEC Senhoras e senhores Não existe luta perdida em TEC Senhoras e senhores Não existe luta perdida em TEC E o Schmitz conseguiu levar Excelente luta de recuperação Do Schmitz O Schmitz levantou Vem batendo Botou para girar Tentou fazer uma armadilha Estava muito ligado ali O Roranga Tá comando de novo E o Schmitz Já conseguiu a finalização Em cima do Roranga Vai ver o Roranga Conseguiu levantar Botou para girar Tá comando Jogou na parede Tentou fazer armadilha Estava muito esperto E o Schmitz Derrubou Pelo que Z Vem com a espada O Roranga Deixou o Roranga Passar no vento E bateu Os dois estão com o Rígido Inativado Quem usa primeiro O Roranga O Schmitz Defendeu aí embaixo Tomou Deu um gancho No nariz O Roranga Jogou para o alto Já vim com o Bando Jogou na parede Chamou de Lagartixa O Schmitz Se levanta batendo Vem comando Também Sentou Quando ia subir na espada Tomou um chute Na cara Olha só Não pode Mais perder De forma alguma Nem o round Por não ganhar Se o Roberto Vencer esse round Ele leva Esse Ft Para casa E já começa Na vantagem Já vem para cima Com toda a fúria Do Roranga Levantou errado E o Schmitz Tenta reagir Pode ser perfeito Pode vencer Não Não foi perfeito Toma Chutinho Embaixo Vitória Do Roberto Senhoras e senhores Espetacular Sensacional Roberto Pegou um adversário Fortíssimo Que foi nosso Tendo nuclear Do time da Máfia e do Tec Mas hoje Não era o dia Do nuclear Nuclear Joga muito Mas hoje Não era o dia dele Contra o Roberto Hoje a estrela do Roberto Brilhou mais forte Vem jogando muito O Roberto Vem inspirado o garoto Falou que ficou até Com a cor da manhã Ontem treinando o Tec Conseguiu essa linda vitória Jogaram muito os dois Parabéns para os dois De coração Estamos fazendo uma campanha Para movimentar Cada vez mais A cena de Tec Aqui no Rio de Janeiro Agradeço muito aos dois Por estarem fazendo essa luta Parabéns Para o nuclear Parabéns para o Roberto E vamos lá Falar com a garotada É isso aí rapaziada É isso aí rapaziada Terminamos essa friquezinha aqui Os dois jogaram muito Os dois jogaram muito Mas hoje foi o dia do Roberto De repente a gente pode ter uma revanche Por dois Que foi um espetáculo de luta Deixa eu falar assim Deixa eu falar aqui O primeiro projeto Onde ele já fala primeiro Porque ele perde A FP Parabéns Parabéns O meu querido O nuclear O time da marca E o Tec Falei meu querido Já não foi o dia do Roberto Que foi o dia do Roberto Que foi o dia do Roberto Que já jogou com ele Há um bom tempo Porque ele conhece bastante O jogo dele Mas ele estava acordando Algumas clicas Segretas Fala para o professor Fala para a rapaziada E o meu salto Que foi o dia do Roberto 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 Eu acho que o pessoal Eu acho que o mesmo respeito É no início A gente está Toda hora A gente vai atacar É O que você ganhou A gente vai ter uma 입 A gente vai atacar A gente vai pegar O que você ganhou Que vai faltar O que você ganhou E o que eu ganhou Não acontece E o que você ganhou A gente ainda é na nação Até para nem A tempo É isso aí Nosso querido Noel Lugar Parabéns Lugar Parabéns Lugar Lugar A gente até afastou Na ação A gente te acostumava Na água Eu fui bem pra longe agora, mas ainda assim ela proibiu, né? Ele falou que ficou um pouco incomodado com a ação. Mas em breve a gente vai melhorar, a tendência da gente é melhorar isso. Pra facilitar as coisas. Agora eu vou falar com ele que levou menos de hoje. Nosso querido Roberto, meu parabéns pela vitória, meu feliz. Conseguiu um bom jogo em cima do adversário. Do que é jogar muito, não precisa provar pra ninguém jogar muito. Você conseguiu uma letra hoje. O pior aí pra rapaziada, a gente conseguiu um todo de estratégia, de propósito. Foi de propósito e de respeito. O jogo dele vai ficar acima. Foi de propósito e isso aqui já começa a ver o jogo dele. Fala pra rapaziada aí. A verdade é a verdade moral. Isso é... Já comigo sabe que eu tinha se agressivo a gente, né? Na verdade, eu sei. Foi o que eu sei. Foi o meu ataque que tem na resolução. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É eu o que deu aqui. Eu gostei de transferir pessoas. Eu testo sozinho. Eu tenho que dar análise, né? Eu vou estar ouvindo uma performance aqui. É isso aí, Arthur. Efra 130. É isso aí, Arthur. É isso aí, Arthur. Obrigada do F threw aqui, pra mim. Tudo é ficar tudo aqui tipo vocês. Uma boa noite aí pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus puder, viu? Lindo gol! Lindo gol do Máxima! Em cima do Ki! Soldado conseguiu ir quase o sangue todo, 90% de grana agora em cima do Ki. Lindo gol do Máxima! Virou um brilho cachorro! Sensacional! Sensacional o Kaleb! Opa! Vai comer a cebola! Deu certo! Sensacional o Máximo! Espetacular o Máximo! Espetacular o Máximo! Fez um comedor de cebola e cheguei o sangue todo! Jogou pro alto! Aparou com o especial! Pode acabar, vou ter momento, o Máximo! Pode acabar, vou ter momento! Acabou! Acabou! 20 a 12! 20! 20! 40! 12! 1! 12! 12! 12! 14!